A crise econômica, a inflação e o derretimento da renda dos brasileiros continuam causando estragos, especialmente nas camadas mais humildes da sociedade. E diante de tudo isso, está cada dia mais difícil para as famílias brasileiras sobreviverem diante de tantos aumentos. Aqui em Três Lagoas não é diferente, gente. Cerca de 20 mil famílias vivem em situação de pobreza. O Brasil registrou mais de 1,8 milhão de famílias a mais em situação de extrema pobreza nos dois primeiros meses de 2022, uma alta de 11,8% em relação ao fim de 2021. Ao todo, o país soma mais de 17 milhões de famílias vivendo com renda de R$ 105,00 por pessoa, segundo dados do Cade Único. Em Três Lagoas, a situação não é diferente. Muitas famílias enfrentam dificuldades e sobrevivem também de doações ou com a ajuda de algum benefício social. Em Três Lagoas, mais de 6 mil famílias recebem o Auxílio Brasil do Governo Federal e mais de 20 mil famílias estão inscritas no Cade Único, o Cadastro Único do Governo Federal. Cleodimar Vieira Silva é mãe de três crianças. Atualmente, ela e o marido trabalham, mas mesmo assim, conta que não tem sido fácil. Infelizmente, o nosso Brasil está nessa situação, mas graças a Deus eu estou trabalhando, meu esposo também trabalha, então dá uma melhoradinha na situação. Mesmo assim, ainda fica um pouquinho pesado, tem conto para pagar, tem essas coisinhas, mas está levando, graças a Deus. Com tanta alta no preço dos alimentos, Cleodimar revela que o mais difícil tem sido comprar os alimentos, em especial a carne. Hoje em dia está mais difícil a carne, né? O arroz, que está um pouco caro, os óleos, que está um absurdo. Vocês têm comido carne todo dia ou não? Poucas, né? Mas graças a Deus, sim. Está dando conta aí? Graças a Deus. Cleodimar é uma das beneficiárias do Auxílio Brasil e recebe cerca de 300 reais, o que ajuda a complementar nas despesas da casa. Há três anos, ela deixou o Maranhão em busca de melhores oportunidades em Três Lagoas. Sim, recebemos o auxílio. Você recebe qual benefício? Bolsa Família. Bolsa Família. Qual é o valor que vocês recebem? Agora, uns 300 e pouco. Ajuda? Ajuda um pouquinho, graças a Deus ajuda. Dá para comprar as coisas para as crianças? Dá. Daiana Alves é mãe de seis filhos. Tem uma que tem um ano e nove meses, a outra tem 12, a outra tem 13, aí tem 16, aí tem um de 18. Desempregada, Daiane conta que os filhos estudam e o mais velho já começou a trabalhar e ajuda o marido que agora está trabalhando. Ela conta que sobrevive com ajuda. Com seis filhos e sem receber o Auxílio Brasil porque foi bloqueado, assim como a maioria das famílias brasileiras, Daiane diz que comprar os alimentos tem sido mais complicado. Ah, as coisas de comer, eu uso bastante fralda para neném, leite, alimentação. E seis não é fácil não, né? É, não é não. Mas vocês dão um jeitinho. Damos, aí dá tudo certo, graças a Deus. Liliane Santos Costa tem três filhos. O marido, que ficou um período desempregado, agora está trabalhando. Ela também recebe 400 reais do Auxílio Brasil, o que ajuda a manter as despesas. Mas ir ao mercado, segundo ela, tem sido a tarefa mais difícil. Ah, eu acho mais nas compras do mercado, né? Porque a gente vai no mercado, as coisas tudo é um absurdo. A gente chega lá, a gente fica sem saber não ter o que pegar, porque é tão caro que é. Antigamente a gente ia no mercado com 100 reais e dá a gente ter para comprar alguma coisa, né? E hoje a gente vai com 100 reais e só vem com a sacolinha na mão. O que seus filhos mais consomem, assim, às vezes que eles pedem e não dá para você comprar? Muita vez é fruta, né? As verduras também, né? Bolacha, essas coisas. Nem sempre dá para trazer? Não. E o pão também é cada vez mais caro. E o leite? Também pior. Seus filhos tomam leite? Tomam. Leite quase 8 reais não está fácil não, né? Não. Não está. E ainda por mês, o Auxílio Brasil é por mês. E aí, para chegar a gente ter aquela data de a gente receber, fica apertado. Passa apertado? Muito. Comprar roupa, segundo Liliane, não é mais possível. Não tem nem como mais. Tem que ir sempre usando novamente as mesmas. Então, a prioridade está sendo comida, então, mesmo. É. Normalmente, eu falei para a mulher esses dias. O brasileiro está trabalhando só para comer, para se manter. Porque o resto, roupa, essas coisas, vem depois. Porque não dá. E como que faz para pagar a água? A energia está cara e o gás também? Como que tem sido? É, vai levando, né? Vai comprar um gás hoje, amanhã já pagam a energia e aí vai. A água. Vai sobrevivendo, esperando dias melhores, né? Isso. Não pode desistir, né? Não, confiando em Deus, né? É assim, o brasileiro não desiste nunca, né? Nunca. Não tem que desistir, não. Porque se a gente desistir, né? O que será da gente? As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas com renda per capita de até 105 reais. A renda para a situação de pobreza vai de 105 a 210 reais. Faixa que atualmente concentra mais de 3 milhões de famílias brasileiras, ou 9% do Cade Único. Outras mais de 6 milhões de famílias estão em baixa renda, que vai de 210 reais até meio salário mínimo, o equivalente a 606 reais por pessoa. Os cerca de 20% restantes, cerca de mais de 6 milhões de famílias brasileiras, ganham acima de meio salário mínimo per capita. Em Três Lagoas, segundo a coordenadora de benefícios, Mariana Cobra, o número de pessoas cadastradas no Cade Único só não é maior, porque o cadastro esteve suspenso nos últimos anos por conta da pandemia. Porque nós tivemos dois anos de pandemia e nesses dois anos o cadastro único esteve suspenso. Acredito também que esse dado de 20.895 famílias não é maior, porque nesse período de dois anos o Cade Único esteve fechado pelo próprio governo federal. Se tivesse sido aberto, já estaríamos uns 4 mil a mais. Então, estamos atualizando esse pessoal com uma certa lentidão, porque o próprio sistema é lento, não ajuda muito. Então, assim, é a pessoa procurar levar os documentos pessoais, comprovante de renda, de residência, escolaridade, matrícula dos filhos, atualizadinha, para a gente colocar lá os dados certinhos. Porque a gente pode fazer todo tipo de encaminhamento. Às vezes a família nem sabe que tem direito à tarifa social de energia elétrica. E tem direito, e hoje em dia, um desconto de 40% a 60% na conta de luz faz a diferença. Então, procurar as unidades, agendar o atendimento, que hoje a gente trabalha com agendamento na maioria das unidades, para não ficar com filas, até mesmo porque a Covid passou, mas ainda estamos trabalhando com um pouco de cuidado. Obrigado!